Aprenda a criar personagens NFT para o metaverso, games ou animações, através do curso online de AI Clone para NFT. No curso você aprenderá a criar diferentes tipos de personagens como, cartoon, anime, cyberpunk, middle ages, metahuman creator entre outros. Acesse uma aula demonstrativa na descrição do vídeo, e faça parte do metaverso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho